Olá, hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais. Comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. De ontem à noite para agora, muita coisa aconteceu. O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido de investigação com base nas declarações feitas por Sérgio Moro em seu último pronunciamento, na última sexta-feira. Agora pela manhã também foi confirmada a nomeação do agora ex-AGU, advogado-geral da União, André Mendonça, no lugar de Sérgio Moro, no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que por enquanto continua assim, juntinho ainda, da Justiça e Segurança Pública. Lembrando que há a possibilidade de Jair Bolsonaro dividir a pasta e recriar o Ministério da Segurança Pública. Também foi confirmada a nomeação de Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro e até então diretor da BIM, Agência Brasileira de Inteligência. Ele agora passa a ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, no lugar de Maurício Valeixo, que foi exonerado na semana passada, o que culminou também na saída de Sérgio Moro do governo de Jair Bolsonaro. Nós tivemos agora pela manhã reação, principalmente a nomeação de Alexandre Ramagem na Polícia Federal, partidos como o PDT, partidos de oposição, como o PSOL, mas também o Movimento Brasil Livre, o MBL, entraram com ações na Justiça para tentar barrar a posse de Alexandre Ramagem na Polícia Federal, posse que ainda não tem data marcada, mas hoje, como nós noticiamos, informação do repórter César Feitosa aqui de Brasília, Ramagem já vai entrar em contato com os superintendentes todos da PF para se apresentar como novo diretor-geral. Vamos seguir para as principais notícias desta manhã. O Gilmar Mendes, ministro do STF, participou agora há pouco de uma live nas redes sociais e ele disse que, neste momento, a classe política do país não está engajada em levar adiante um processo de impeachment de Jair Bolsonaro. Ele disse, eu tenho a impressão, pelo que eu ouço do meio político, que todos evitam a palavra impeachment, porque normalmente a crise que desemboca no impeachment tem um efeito de paralisação enquanto esse processo se desenrola. Nós demos agora há pouco também a informação de que há 30 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro na Câmara, sendo que três deles foram apresentados de sexta-feira para cá, ou seja, com o marco aí da saída de Sérgio Moro. Esses três que foram apresentados com base na saída de Sérgio Moro foram protocolados pela deputada Joyce Halsman, pelo senador Randolph Rodrigues e também por Ciro Gomes. Há também inúmeros pedidos de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, para investigar o que foi dito por Sérgio Moro. Esses pedidos estão elaborados, mas ainda aguardam assinaturas, é preciso um número mínimo de assinaturas de deputados e senadores para que esses pedidos sejam, de fato, protocolados. E aí sim vai precisar de atualização do Rodrigo Maia, no caso da Câmara, e de Davi Alcolumbre, no caso do Senado Federal. No noticiário da Covid-19, importante registrar a notícia de agora de manhã, que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou hoje, de forma unânime, a realização de testes rápidos para a Covid-19, para a doença provocada pelo novo coronavírus, em farmácias do país. A medida foi aprovada pela diretoria colegiada do órgão e vale por tempo indeterminado e em caráter excepcional. É necessário que essas farmácias tenham profissionais habilitados a realizar os testes, pontuou o diretor-presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, que foi o próprio relator dessa matéria, dessa questão. Então, a Anvisa liberou testes rápidos para a Covid-19 em farmácias. Agora, pela manhã, também nós tivemos a realização de uma coletiva de imprensa com representantes do Ministério da Economia para falar da questão do emprego. Inicialmente, eles disseram que, inclusive, usaram a expressão não houve a explosão de desemprego como era esperada, e aí apresentaram os números de seguro-desemprego, que os números oficiais que nós temos mostram que, nessa primeira quinzena de abril, os pedidos de seguro-desemprego foram até em número menor, em comparação com o igual período do ano passado. Ocorre que o Bianco, me fugiu aqui, qual é o cargo hoje do Bianco? O Bruno Bianco é secretário especial da Previdência. Ele disse que há uma fila de espera muito grande, cerca de 200 mil pedidos na fila de espera para o seguro-desemprego. E como esses números não foram contabilizados, então é por isso que se explica essa redução no auxílio do seguro-desemprego, nos pedidos de auxílio do seguro-desemprego, em pleno meio da pandemia do coronavírus, na comparação com o igual período do ano passado. Então vamos aguardar essa fila de espera andar para a gente ter uma dimensão mais real, mais concreta, de como está a questão do emprego nesta crise do novo coronavírus. Outra notícia importante desta manhã, também registrada pelo nosso site, foi a Operação Madset, da Polícia Federal, que tem como um dos alvos o desembargador do Tribunal de Justiça de Tocantins, Ronaldo Eurípedes de Souza, que inclusive foi presidente da corte do Tribunal de Justiça lá em Tocantins. Essa operação foi desbaratada após investigações em torno de venda de decisões judiciais no tribunal lá do Tocantins. Além de sete mandados de busca, são cumpridas 25 intimações de suspeitos de envolvimento no esquema. Todas as medidas foram autorizadas pelo STJ, que também bloqueou 4 milhões de reais em bens dos investigados. Informação importante, nós vamos continuar acompanhando. O desembargador-alvo da Polícia Federal movimentou 11,5 milhões de reais entre 2013 e 2015, segundo as investigações e informação da revista Cruzoé, e os altos valores são incompatíveis com os rendimentos do ex-presidente do TJ de Tocantins. Isso chamou a atenção dos investigadores, nós vamos continuar acompanhando também os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal, que investiga venda de decisões judiciais. Essas são as principais notícias da manhã de hoje, terça-feira, 28 de abril de 2020. Você continua ligado conosco aqui em Antagonista ao longo dessa terça-feira, ao longo da toda semana, levando até você tudo o que você precisa saber. Um grande abraço e tchau! Legenda Adriana Zanotto